A guerra já começou já faz um tempo Quando o mundo era conhecido por vento e porro A parceria é terra e já que o bispo renasceu Agora é Estados Unidos Alcádia quando escuta esse nome treme, tá ligado? O mundo é grande e fecha geral Monsacão, beco dos ebóis, beco da faca e rua da estação Beco da baleadeira, general e de nascer Balo do Nova e funcionário, tato, bola na rede, é nós aí Agora é tudo nosso, Estados Unidos até a morte Se for o caia é só lamento Um alô também pros bairro, quando se tem que fechar com nós E agora o papo é répli, então preste atenção É Estados Unidos, moleque, a verdadeira facição O bonde periculoso é o Estado zumbido Nós fecha com o certo, nós fecha com Jesus Cristo Pra fechar com esse bonde tem que ser de coração Ser fiel ao fazer e não fecha com os alemão Porque o bonde é muito forte e fecha no dia a dia O meu bonde é fiel e não aceita a covardia Tô mandando esse sol e falando a real Nós não fecha com a alcaide, é um ando de cagapau A missa é matar a alcaide, se liga no movimento Tem gelo nas paradas, o que não falta é armamento É só luz e pistola, coleta a prova de bala Tem hoje uma panela seca, pra matar esse sol caia Também te arrepeteco, eu não vou esquecer dela Tem ciclão, fingiu ele, o dó do circo janela O bonde é muito forte, vou dizer como é que é E lá dentro do plano, pode ter contas, fica de pé E se nós não destruindo o tiro, vai, é pra branar Tá ligado, vai ser claro, para não soltar mais nada Se tu não volta a fé, e pensa que é brincadeira Então veja que herói, passa aqui nessa fronteira O assinal aqui é forte, tu não dá pra competir Vocês vão ver o resto quando nós for invadir Isso não é brincadeira, vai pra puta que pariu O assinal aqui na Paraíba, já virou guerra civil É estilo barbudeza, quem só tem é terrorista Que fecha com o Estado e dedica sua vida Nós vamos caminhando sempre com jesunhamento Nós fecha com o Estado e Deus fecha da gente Ó calha que na Zara não pode brotar E se vir é agente, bota bala pra cantar O comando é agente, o Estados Unidos Eu fecho com o Estado e com Jesus Cristo Com muita fé em Deus, eu vou seguindo na humildade Pra quem fecha conosco, eu tô aqui mandando o sal A Paraíba é toda nossa, então preste atenção Mano, mano, o bonde sanguinário é o bonde do Monsagão Tá ligado? Tá ligado? Essa guerra pode crer, vamos vencer Porque nós fecha com o Estado e fecha com o Renascimento E fecha do lado a lado tem o barco do Novaes Se pegar um da outra, já vai mandar com o Satanás E com a bola na rede, pode crer que tu se fode Porque lá fecha com nós e com o Estado ninguém pode Também tem mais um bonde especialista em matar É o bico do Zé Voz Tá ligado? Tá ligado? É a nossa cidade E tem o bico da faca que tá muito boadão É só voz periculoso, é só voz de exposição Alcadá, aqui na Zara, pode imprimir a peneira E também fecha com nós, o bico da baleadeira Os comédia, a fonte surta, pode crer que passa mal É o Estado dos Unidos, é o bonde da general O bonde finiculoso, é a rua da estação Que pega o Zé Voz e manda logo pro caixão Então se liga e comédia, para de falar morta É o Estado dos Unidos, a facição criminosa Alcadá, aqui na Zara, não pode brotar E se vier a gente, bota bala pra cana O comando é agente, é o Estado dos Unidos Eu fecho com o seto, é com Jesus Cristo É o Estado dos Unidos, é o Estado dos Unidos A Paraíba é toda nossa e aqui quem manda é nós É o MC Estado, tô soltando minha voz Eu sou MC Estado, moro na ilha do Bisco Isto representando todo o Estado dos Unidos E aqui nesse som, tô falando é por todos Se nós não fecha com a Alcadá, aquele bando de ceboso Você que tá ouvindo, pensa que é brincadeira É pura realidade, Alcadá é cava de Deus MC da Alcadá, é um bando de tomador Que só fala mentira, um bando de caô Se tu fecha com a Alcadá, escute e não esqueça Nós entra na tua casa e clora tua cabeça E ainda nesse som, eu falo de uns comédia MC, mano, deu um tempo Que tempo da miséria, aquilo é um tomador Um dá o cu e pó na bunda E se que deu tempo, tempo que não acaba Nunca porra, vai tomar no cu Tá com medo de morrer Porque ele tá ligeiro Qual é o proceder? E ainda tem comédia O tal de MC, maconha, um galado Carapaz, pega aqui na minha forma E tem mais de uns comédia Que parou, você já sabe É o miséria do tambor E o pomédia do chalo E o tambor é um fudido O pomédia cheira a bola Não tem o qual pra usar Usa a fada da escola Tu se viciou na pedra Tua vida tá ao inferno Porra tá limando o pô Com a folha de caderno E o caldo de queixado Eu vou mandar um papo reto Quando nós se bater com o ar É visitar o inferno Tem um pomédia aí Que viu o mundo e se caldou É um pomédia safado O tal de MC cantou O mundo e periculoso É o vista dos unidos Na fecha com o Zé Lula Fecha com Jesus Cristo É tudo nosso mesmo Tá ligado Todo mundo já sabe Os alcanhar são tudo ligeiro E quando o pró tá aqui É só desse modelo O pomédia É estado miséria O pomédia O pomédia A CIDADE NO BRASIL